E agora sim, você vai poder acompanhar e anotar aí um sorvete, é um Magnum, né? É um Magnum versão nutritiva e saudável. Magnum, aquele sorvete que você conhece. Olha só, tá tudo preparadinho aqui pro nosso quadro. Comer bem, papel e caneta na mão. Comer bem, oferecimento. Canda, a força do campo. Vitória, então fala pra gente sobre essa receita saudável, nutritiva e rápida, fácil e saborosa, né? Muito saborosa. Ó o cheirinho aqui de chocolate, gente do céu. Vamos lá, então a gente... E são poucos os ingredientes. Não desagreditando, mas ele vai ficar durinho aqui assim mesmo. Fica sensacional aqui mesmo. Uau, então vamos ver. Vamos lá? E os ingredientes são pouquíssimos, viu? É muito rápido. Aqui nós vamos usar duas bananas congeladas. Aqui é o achocolatado. Esse achocolatado é aquele... Eu estou usando aqueles prontos. Porém, esse aqui é um achocolatado que ele tem como ingrediente só a castanha de caju, o leite da castanha de caju, açúcar demerara e cacau. Aqui é a castanha de caju triturada. O cacau, que é o nosso principal ingrediente. E esse aqui, ele é um chocolate 70% cacau, só que ele não tem nem leite e nem açúcar. Ele é adoçado com estévia. Então, na verdade, ele é um cacau com estévia, com adoçante. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente... É muito rápido também, viu? A gente coloca aqui as bananas. Que já estão congeladas. Que já estão congeladas. Quer dizer, você vai ter que, digamos assim, ter esse tempo para congelar as bananas e depois também vai para o congelador, né? O nosso sorvete. Isso. O ideal, na verdade, Má, é a gente sempre ter uma banana, uma fruta congelada, né? Um mar, um morango e o cacau, que é o nosso principal ingrediente. Hoje, é o ingrediente, o alimento mais nutritivo que a gente... Mais antioxidante que a gente tem no mercado, que é o cacau. Só esses três ingredientes. Um. Vamos bater. Pronto, Má. A gente bate por uns dois minutinhos até teturar toda a banana. E aí, a gente coloca a receitinha na forminha. Olha só! Eu coloco um pouco da castanha de caju triturada. Esse aqui eu não vou colocar, mas eu coloco... Sempre faço dois. Aí, a gente coloca a massa. Então, a gente vai levar para o congelador. Por duas horinhas. Gente, olha só já o nosso sorvete aqui, Magnum. Agora, então, você vai colocar a cobertura. Agora a gente vai colocar a cobertura. Na verdade, assim, o ideal seria que tivéssemos deixado um pouquinho mais de tempo, porque ele ainda está meio molinho. Então, aqui, o ideal é pegar ele e aí você passa a cobertura. Mas aí a gente vai fazer uma leve camada aqui do nosso chocolate, 70%, sem açúcar tamar. Porque é esse que é o segredo. Não usar o chocolate. Olha, ele já está ficando durinho. Durinho já. E aí, aqui, quem quiser, joga a castanha por cima. E aí, o ideal aqui, Má, é levarmos para a geladeira de novo, né? Para essa casquinha ficar crocantinha. Gente, olha isso! Olha só que perfeição, tá? A vontade de provar aqui é muito grande. Mas o certo mesmo seria jogar mais o chocolate dentro. É, na verdade, o certo é... Porque ele fica durinho, né? Exatamente. Você viu que ela já está meio durinha. Eu vou até mostrar com a colher, para vocês verem o que... Olha aqui. Está durinho. Está durinho. Olha isso. Então, o ideal é levar para o congelador, para ela ficar com a consistência do magro mesmo. Olha aí, Gustavo, mostra isso aqui. Eu fiz com a colher para você ver que ele está durinho mesmo. Gente, eu já vou provar assim. E o ideal é passar o chocolate envolto do picolé. Gente, olha só que perfeição. Durinho mesmo. Você jogou o chocolate e acho que como a base estava gelada, já fica durinho na hora, né? Já fica durinho na hora. É que o ideal era que nós passássemos envolto... Não, mas aí o pessoal de casa vai fazer direitinho. A gente só quis mostrar a perfeição desse sorvete. Você volta para o congelador, né? E depois aproveite. E delicie com essa sorvete dele. E delicie com essa sorvete dele. Acabora!